ASMR Maria CV O vídeo a seguir contem sons relaxantes satisfatórios e vicios Pode causar efeitos colaterais como sonolência, aepi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente íntegro Oiê, tudo bem conversado? Eu espero muito que sim, muito que sim E hoje eu vou te relaxar E você vai sentir arrepios diferentes dos que você está acostumado a sentir Diferentes, diferentes, diferentes Então deida e relaxe No minuto 4.07 Você já vai estar dormindo? Eu tenho certeza E se você ainda estiver acordado Coloca aqui nos comentários Deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Uma mini lambadazinha Olá Tego O que é isso? Tchau. E aí É muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passi, passi, passi Passi, passi, passi O que é isso? O que é isso? Asse Alison vai ter gente. Essa é a autoalhez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 1 2 O que é isso? Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ticka, 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 ticka. Ticka, ticka, ticka. Tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic 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 Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e que você tenha conseguido relaxar boa noite beijos, 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 beijos tchau tchau tchau